Tem dor que depois de adulta Deita na minha cama Como quem descansa E lança um olhar de banda E anda bem atenta E tenta ser melhor amiga Ai, menina Mãe, menina Tem dor Que até abraça, beija, ama Se preciso for Por um momento Amor Ai, menina Ai, menina Amor Amor Tem dor Que depois de adulta Deita na minha cama Como quem descansa E lança um olhar de banda E anda bem atenta E tenta ser melhor amiga Ai, menina Ai, menina Tem dor Que até abraça, beija, ama Se preciso for Por um momento Amor Ai, menina Ai, menina E amanina Ai, menina